Domingo, olha o que preparamos pra você! Primeiro prêmio tem um vale presente de dois mil reais. No segundo tem mais um vale presente de dois mil. No terceiro prêmio tem três mil reais em dinheiro. E só no quarto prêmio tem pra você duas motos zero. São duas motos Honda Fan 125 zero quilômetro pra você no quarto prêmio. Na premiação instantânea tem setenta e quatro mil reais em prêmios. Ainda tem seis mil reais em vinte giros da sorte. Essa semana tem a promoção que você adora. Comprando dupla chance você ganha na hora um certificado promocional. Aumentando de duas para três as suas chances de ganhar. Comprando o Sertão Cap, você está ajudando a Cruz Vermelha Brasileira. Sertão Cap, realizando sonhos, salvando vidas. É Sertão Cap, menino!